Nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, a Escola Pestalozzi, juntamente com parceiros, realizam uma live beneficente. Nós estamos aqui com o Wilson Locatelli, que é um dos voluntários da Escola Pestalozzi, faz parte da direção. Locatelli, uma movimentação importantíssima em prol das famílias dos alunos da escola. Com certeza, a gente vem primeiro agradecer à TV Cidade Verde, por estar nos ajudando, divulgando, mostrando o trabalho. E nós temos 135 alunos com deficiência. E nesse meio termo dessa pandemia, ficou praticamente sem o almoço, sem o café, porque eles viviam na escola. E a gente vem tentando arrecadar e ajudar com cestas básicas as famílias. E a gente teve essa oportunidade de fazer essa live agora, mais uma vez, agradecer lá o Valmir da Vila, o Coutinho, que empenhou com os cantores, que vão estar tudo na quinta-feira, às 7 horas da noite. E como a TV Cidade Verde, ela já começou a divulgar, através de sua voz, Adovaldo, nós já começamos a ganhar cestas básicas, ela é antecipada. Então, é um exemplo que eu estou aqui com o Raposão, que já está passando umas cestas para nós, onde a gente vai estar aí, durante a live, já divulgando o que tem ganho, o que não tem, e pedindo que participe e nos ajude. Essa entrevista, Locatelli, está sendo exibida agora, horas antes do início dessa live. Quem está nos assistindo, quem está acompanhando a nossa programação, pode entrar em contato com você, com a Sorelha, com a Ivani, com a Glessi, com os voluntários da Pestalozzi, assim como fez aqui o companheiro Raposão, juntamente com a Nivania, juntamente com os amigos em ação, que prontamente, sabendo da importância da escola Pestalozzi, já realizaram aí já a sua doação em cestas básicas. Só entrar em contato com vocês, Lula, Caderno? Com certeza, pode estar ligando para a gente, ou indo no colégio, na Pestalozzi, e levar, se quiser levar adiantado. A gente vai estar fazendo o normal e distribuindo o que foi ganhado. Dizer que nós estamos aí, hoje a gente já recebeu uma boa parte da Igreja Católica, Presbiteriana, já nos passou adiantado, a Raposão agora. Então, se torna até mais fácil, né, Dovaldo, para a gente poder fazer esse trabalho. Mas eu queria agradecer mais uma vez a imprensa e a TV Cidade Verde, que é parceiro da Pestalozzi. Olha aí. O Raposão é o representante aí dos amigos em ação, né? Uma ação importante. Vocês são um grupo de amigos que têm beneficiado muitas famílias aqui, né, Raposão? Isso, Devaldo. Já venho, já amo, já. Fazer igual a outro. Mas só que esse daqui é uma caravana que nós fizemos aí, que fomos para Brasília, né? E nessa sobra aí, sobrou algumas coisas aí, né, comprei um mantimento para quem está precisando, né? Eu até vou, eu gosto sempre de falar, na questão de conta, comigo mesmo. Mas foi arrecadado aqui em Juína, juntamente com os comerciantes e empresários aqui de Juína, a nossa saída para Brasília, né? R$ 46.250,00, o ônibus que nós aluguemos lá, R$ 25.000,00, as camisetas aí, R$ 1.435,00, a mídia aí do ônibus, R$ 700,00, concentração R$ 180,00, alimentação, todo mundo foi, tudo por conta da caravana, R$ 7.180,00, e laboratório, quando nós chegamos, tem que fazer o exame do Covid, né? Tudo pago, R$ 1.750,00, total de despesa R$ 36.845,00. Saldo em dinheiro, saldo em dinheiro. Nós arrecadamos aí, sobrou para nós, sobrou em caixa aí, R$ 9.405,00. Como sobrou dinheiro, aí a caravana aí, juntamente com alguns membros aí, que eram os cabeças de chave, falaram, pô, Zão, falei assim, nós temos uma casa, nós estamos construindo, do grupo do amigo de Juína, na Padoílio, se eles puder ajudar nós, e eles deram esse dinheiro, R$ 5.000,00 para essa casa, né? R$ 5.000,00. E R$ 4.405,00 foi a sobra que nós estamos montando a cesta básica para as pessoas que precisam aqui em Juína. E tem muita gente precisando, viu, Devaldo? Hoje em Juína, hoje tem muita gente, você sair hoje na rua aí, hoje aí, nos bairros aí, as pessoas estão muito precisando cestas básicas. Eu sei que tem muito empresário aqui em Juína, que puder ajudar aí, quiser doar aí para nós, nós buscamos muitas cestas básicas, entrega essas pessoas que estão precisando. Olha aí, e essa doação é importante para contribuir aí com as famílias dos alunos da Pesta Loura. Com certeza, o grupo aí da caravana aí, caravana Brasília, foi esse grupo que nós fomos para lá. Eles que estão doando, juntamente com o grupo, nós fizemos aqui, dessa caravana que estão doando isso aí. É aí, hein, gente? Obrigado, viu, Raposão? Obrigado, viu, Nivânia, pela representando aqui. Essa caravana que fizeram a ida até Brasília, em favor aí do presidente da República, portanto, fazendo aqui a doação de cestas básicas para as famílias dos alunos da Escola Pestalozzi Renascer. Aqui direto, desse local aqui, entre amigos, para a TV Cidade Verde.